Para deixar bem claro, esse vídeo aqui eu dou a minha opinião e não a verdade absoluta. Vocês têm total liberdade para ter um ponto de vista diferente do meu e sejam bem-vindos à área de comentários, pois esse é o bônus de Uncharted. Entre os jogos de console da série Uncharted, nós temos o Drake's Fortune, Among Thieves, Drake's Deception, A Thief's End e The Lost Legacy. E são esses que eu irei ranquear. Vale lembrar também que os últimos dois jogos da franquia foram lançados para PC em 2022, mas só esses aí. Então vamos lá. Uncharted 3, Drake's Deception, sem sombra de dúvidas, é o mais fraco da série. E que baita jogo monótono que, impressionantemente, possui uma média de 92 no Metacritic. Não que isso signifique algo de tão importante assim, ou que não deveria significar algo tão importante, mas temos que levar sim em conta que é uma nota respeitável. Uncharted 3 é um jogo com belos gráficos, e tenho certeza que existem por aí alguns fãs do seu gameplay. Porém, eu devo dizer que existem momentos ao longo da campanha, como quando Nathan vai parar no deserto, e a fase onde nosso protagonista está no barco, que eu não posso deixar de sentir apenas que é um jogo muito chato e monótono. Além disso, entre todos os vilões dos quatro jogos numerados, eu devo dizer que a vilã principal não é lá grandes coisas, e ela fica ainda pior quando lembramos do Lazarevich de Uncharted 2. Eu não estou dizendo que é um jogo horrível, ele é meio chatinho sim, e com certeza é infinitamente inferior a todos os outros da série. O gameplay mais avançado do que nos jogos anteriores, que seria aí o ponto alto desse Uncharted 3, pelo menos para uma quantia bem grande de pessoas, não me interessou. Na verdade, acredito que as novidades para esse jogo aí não causou efeito algum para minha diversão. Uncharted Drake's Fortune foi o primeiro jogo da série, e inclusive foi um baita jogo. Agora, no final de 2023, ele vai fazer 16 anos, e como é de se esperar, algumas mecânicas estão bastante ultrapassadas. Algo que os jogadores reclamam bastante é a quantidade de vezes que os inimigos dão um passinho para o lado para não tomarem tiro. Apesar de Drake's Fortune se passar quase que exclusivamente em um local florestal, a ambição da Naughty Dog nesse game foi respeitável. Afinal, o último jogo que eles tinham desenvolvido antes de Uncharted 1 foi Jack Axe Combat Racing, que como o nome já diz, é um jogo de combate com veículos que mistura aí Mario Kart com Destruction Derby. Uncharted Drake's Fortune foi o único jogo da série que originalmente não tem multiplayer, e sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. Pessoalmente, eu nunca joguei Uncharted procurando os seus modos online, mas sim uma campanha espetacular. O primeiro jogo da série que eu joguei acabou sendo o Among Thieves. Entretanto, lá na época que eu joguei o Drake's Fortune, eu ainda achei o jogo belíssimo, mas hoje é claro que você não vai ter a mesma percepção que eu. Uncharted The Lost Legacy peca muito por tentar ser uma combinação de tudo que há de bom nos jogos anteriores, e isso ficou um pouco exagerado. Sem sombra de dúvidas, é um bom gamer, mas ele constantemente te deixa com a sensação de já ter feito exatamente o que está fazendo naquele momento, só que em outro jogo. Algo que os fãs de Star Wars reconhecem muito bem quando foram ver o Despertar da Força e perceberam que é extremamente parecido com Uma Nova Esperança. Tudo bem, eu estou suando muito negativo com The Lost Legacy, mas a verdade é que eu curti bastante esse jogo. Desde o início, eu confiei que o time B da Naughty Dog poderia fazer um bom jogo e eles fizeram. Eu chamo de time B porque os principais estavam trabalhando no que veio depois a ser o The Last of Us Part 2. Mas voltando a falar sobre The Lost Legacy, a dublagem em português é fantástica, os gráficos são belíssimos, mas a grande novidade deste jogo foi terem colocado uma vasta área aberta disponível para os jogadores explorarem. Já o vilão, ele infelizmente é muito fraco. Eu diria que briga forte com a vilã de Uncharted 3 para eles verem quem é o mais chato. Só que a personagem principal de The Lost Legacy é a Chloe Frazier e é só disso que nós precisamos. Agora, eu espero que o próximo jogo da franquia ainda seja com ela. Uncharted Among Thieves é o melhor exclusivo que eu joguei no PS3 e provavelmente um dos maiores jogos de todos os tempos da marca PlayStation e, ao contrário de Uncharted 3, esse sim tem a nota que merece no Metacritic. Aqui, pegue o wheel. O que? Só pegue. Por que não me deixe ir no primeiro lugar? Esse jogo possui uma incrível dupla de vilões e é aqui que nós vemos, pela primeira vez, a Chloe Frazier, que, posteriormente, como eu já falei, se transformou em protagonista de Uncharted The Lost Legacy. Tecnicamente, nesse jogo, a Chloe acaba formando um triângulo amoroso com o Nathan Drake e a Helena. Quer dizer, na verdade, ela forma um quarteto amoroso com o Nathan, Helena, o Harry, que é um dos vilões e, claro, a própria Chloe. O Uncharted Among Thieves mostra para o jogador que ele iria jogar algo muito bom logo de cara, colocando o nosso protagonista pendurado em um trem que está para cair de uma ribanceira, de uma montanha. Isso para já dar o tom de que vai ser, sim, algo muito diferente. Esse jogo trouxe um negócio bastante curioso também que é bem comum em filmes, mas eu não lembro de ter visto acontecer tanto assim em jogos. A história da campanha, ela começa praticamente da metade para depois voltar para o início. O gameplay de Uncharted 2 é ótimo, mas perde um pouco se compararmos com The Last of Us que saiu posteriormente. Entretanto, pessoalmente, eu vejo que, graficamente, os dois jogos se equiparam bastante, só que a maioria dos jogadores tem a convicção que o jogo do Joel e da Ellie é mais bonito. Outro fato que eu discordo é que muita gente acha que Uncharted 2 é o melhor jogo da franquia. Entretanto, na minha humilde opinião, esse título fica com... Uncharted 4 a Thieves' End, que foi um belo fechamento para a história de Nathan Drake. Muita gente se preocupou se a saída da Amy Hennig ia fazer com que o jogo perdesse muita qualidade, mas o fato é que deu muito certo. Para quem não sabe, Amy Hennig foi diretora criativa e roteirista dos três primeiros jogos da série. Uncharted 4 é, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo da franquia e um dos melhores jogos do Playstation. Ele é graficamente impressionante e a história passou a ser algo menos fantasioso como nos jogos anteriores e como também em Tomb Raider. Aliás, é bom que se diga também que Uncharted bebeu muito da fonte de Tomb Raider. Só que, posteriormente, o jogo da Lara Croft também copiou algumas fórmulas, algumas features dos jogos do Nathan Drake e eu acho que ambos os desenvolvedores acertaram em cheio. Porque os três jogos da série da Lara são bons e a maioria dos jogos Uncharted também são muito bons. Então, eu nunca vi nenhum problema nessa copia e cola que as duas franquias fizeram uma com a outra. Mas, precisamente, em A Thieves End, a mecânica de tiro é boa, a mecânica de combate corpo a corpo que sempre foi um problema, pelo menos na minha visão, ela agora também é boa e, principalmente, a movimentação do personagem está mais refinada. Isso, é claro, devido ao poderio do Playstation 4. Já o vilão principal desse jogo e a sua, vamos dizer assim, segunda no comando não é a melhor dupla de antagonista que a franquia já viu, mas, confesso que ele tem o seu carisma. E, se formos falar em algo carismático, eu tenho que salientar que o final do jogo é uma coisa de outro mundo. Agora, muita gente que curte Uncharted e The Last of Us diz que a franquia do Nathan Drake não chegue aos pés dos jogos com o Joel e a Ellie. Olha, eu não teria tanta certeza disso, mas eu confesso que o Nathan nunca teve que tomar uma decisão tão difícil quanto a do Joel no final do primeiro jogo e é exatamente sobre isso que eu falo nesse vídeo aí que está aparecendo pra você agora. Boa hora.